Hoje em São Paulo foi leiloada uma das linhas de transmissão de energia elétrica da usina de Belo Monte, no Pará. O consórcio vencedor é formado por uma empresa chinesa e pela Eletrobras, por meio das empresas Furnas e Eletronorte. A usina vai levar a energia elétrica produzida em Belo Monte para a região sudeste. O lote leiloado vai levar a energia da usina hidrelétrica de Belo Monte, no norte do país, aos centros consumidores do sudeste. O consórcio vencedor, E Belo Monte, arrematou o lote ao propor receita anual de R$ 434,6 milhões, valor 38% menor, frente ao máximo estabelecido pelo governo, R$ 701 milhões. Essa diferença, conhecida como deságio, deve gerar economia ao consumidor. A sociedade brasileira, o consumidor de energia, vai contar com um bloco importante, e digo, de energia limpa e renovável do norte do país para o principal centro de consumo, remuneração justa para os investidores e um preço adequado para permitir a segurança e a qualidade do serviço para os consumidores. As obras incluem a construção de uma linha de transmissão e duas subestações. A energia será entregue na subestação de Xingu, que fica na cidade de Anapu, no Pará. Em seguida, é transportada até a subestação de Estreito, no município de Ibiraci, em Minas Gerais, para depois ser repassada aos consumidores. O trajeto de 2.100 quilômetros vai cortar 78 municípios nos estados de Tocantins, Goiás, Pará e Minas Gerais. É uma linha que está associada a também transportar essa geração eólica do Nordeste, a geração a gás natural lá do Maranhão, onde está sendo implantado mil megawatts, e as outras hidrelétricas que estão sendo implantadas na região norte. Então, é uma linha de interligação, é uma linha que trará energia disso que a gente tem obtido nos últimos leilões de energia, que é a diversificação da fonte. A linha de transmissão deve iniciar as operações cerca de três anos e meio após a assinatura dos contratos. Nesse período, os investimentos vão ser de 5 bilhões de reais, com a criação de 15 mil empregos diretos. O BNDES vai financiar mais da metade das obras e, pela primeira vez, o país vai construir linha de transmissão de 800 kV, com corrente contínua, o que permite menor perda de energia durante o trajeto. A tecnologia é inédita na América Latina. Isso põe o Brasil numa posição de vanguarda, como eu disse aqui, na fronteira do conhecimento tecnológico da energia elétrica no mundo. Isso é muito importante. É uma energia limpa, uma fonte hidrelétrica nossa, trazendo para o centro de consumo, que é o sudeste, com grande confiabilidade. A usina de Belo Monte é a quarta maior obra do PAC, com investimento de quase 26 bilhões de reais. E conclusão prevista para 2019, vai ser a terceira maior hidrelétrica do mundo, atrás apenas de Itaipu e Três Gargantas, na China. Até o final do ano, estão previstos mais sete leilões da ANEL.